Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Gostaria de pedir uma salva de palmas aqui para esse elenco Genélios de Barros Mariana Carvalho Tiago Lu Tiago Marti Raul, muito obrigado por abrir a porta pra gente A Vortex, que é a nossa patrocinadora, agradecer por acreditar no nosso projeto E contar essa história A Escrição de Advogados Marília Oliveira e Aliança de Luz E agradecer a todos vocês Agradecer a nossa equipe ali Nath Lindo Nath Ricardo Graçal, tá aí? E? Petorzinho Mari, Maristela, Gil, Gal Todo mundo aqui A Marisa tá aí também A Marisa fez o nosso cenário A Rosângela fez o nosso currinho Muito obrigado Pedir pra que vocês sigam a gente lá no Instagram Irineu, a peça Dá essa posta pra gente lá A pulseirinha de vocês tem o QR Code E vocês ganham a pulseirinha O QR Code vai levar lá na página E acho que é isso Genélios? Muito bem, falaram alguma coisa? Então eu só peço que vocês ajudem a divulgação Boca a boca é tudo no teatro O público tá voltando E a gente tá muito contente com isso Boa noite, obrigado Boa noite, obrigado